Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Jovem sem camisas invadiram minha casa. Lá no canal do Abelha, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas olhações. Esse vídeo aí... Parece ser bem estranho, né? Como assim, cara? Jovem sem camisas invadiram minha casa? Se o jovem sem camisas invadissem minha casa, eu ia pensar duas coisas. Ou os caras estão querendo assistir Boku no Pico com o Negão, ou em assalto. E nas duas causas, eu usar a Black Shark pra largar o aço em todo mundo. Que o bagulho é doido, sabe lá? O maluco é brabo. O único homem que pode ficar sem camisas aqui sou eu. E meu filho, é claro, né? Enfim. Bom, eu vou ver como assim naquele mesmo esquema pra vocês verem minhas olhações, beleza? Com certeza. Lá vai deixando esse like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem a vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe, em esquema no canal, vai nadar com o tubaramba. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação ou sem demora, bora pro que interessa, é direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a. Fala família que tá vendo, cê deve tá pensando o que pão é essa. É um assalto. Quase falei a palavra seguida da palavra que não poderia estar. Rapaziada, ó, foda-se o vídeo do ABN. Hoje a gente vai ver páginas de Twitter, conteúdo genérico. Ih, pequenininho. E vai ser muito da hora. Assiste esse vídeo, ó. Tá vendo ali, viado? Filha da filha não deu like. Filha da filha. Ô, amor de Deus. Comédia. Comédia. Ó, rapaziada que não conhece quem tá aqui, esse daqui é o Deni. Esse daqui é o Brele. Ó, Crane. Crane, prazer. E Paulo Mati. Quem que sou eu, família? Quem que sou eu? Yasmin Oroxinho. Oroxinho. Eu, hein? Mas, então eu sou o seu pai. Essa rapaziada louca tá aqui. Pra quem não entendeu, é tudo chroma key, tá ligado? Editor é legal, ele é bom pra caramba. Roninho, eu te amo. Roninho, acorda! Tá, ó. É tudo chroma key? Tem que vir pra cá. Olha o vídeo aqui. Olha o vídeo aqui, cara! Desculpa, irmão. Ah, joga e joga. Eita, Deus, é só um lalo. Só isso? É só... Por que você viu o Léo? Tu não viu, não? Tu não viu, não? Se liga, se... Ah, jogou a bola na coroa. Que calor é esse, hein, família? Ô, rapaziada, se tiver com barulho assim, ó. É que a gente tá lá dentro de um avião. Se tiver muito ruim o áudio... Eu até vou gravar pra longe, tá ligado? Porque aí vai pegar o áudio todo aí. Vamos falar mais gritando. Ô! Agora tá bom, tá bom? Tá, é, tá bom. E eu, hein? Então vamos ver o próximo. Os amigos estranhos. Eita, mano. Mano, 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 mano. Imagina. Como que ele pegou o vídeo e depois? Pegaram, velho. Achei um corpo monstro. Vou pegar aí o pananete. Não, não parei o pananete. Mas eu acho que o cara não morreu, não, mano. Porque, tipo assim... Ele tem um segundo paraquedas. É, porque não mostrou ele morrer. Ele deve ter subido no paraquedas. Na hora chegando ele pulou, assim. Eu já fiz isso, velho. No GTA funciona. O crânio é altão, né, viado? É, eu tenho 4 metros e 78. Não, mas na moral. Eu quero falar um negócio aqui sério pra vocês. Quando eu conheci esse moleque pessoalmente. As minhas expectativas, tipo assim... Doblaram, tá ligado? Doblaram. Tipo assim... Beleza, eu conheço o Danny. Aí eu conheci o Danny, tá ligado? Eu falei... Caralho, cara... Caralho, cara... Olha essa porra, mano. Aí o moleque é mais alto que eu. Aí pronto, já vou me chamar de anão. Caralho, cara... Eu achei uma de firme para baixo. Aí eu conheci, olha o tamanho do Silvio. Da firme para o Silvio. Da firme para o Silvio. Aí eu conheci o Paulinho, eu falei... Porra, o moleque deve ser do meu tamanho. Mas eu tô sentado, tá ligado? Eu vou levantar pra vocês. Tô brincando. E aí chegou quem, mano? Quem chegou depois? O Zézão. O Zézão, viado. A gente conhece o Zézão e você não. Mano, mano... A minha expectativa foi tão alta. Porque eu conheci o Zézão... Eu descobri que ele realmente é um sapo. Tipo assim, a gente falou... Caralho, o personagem, moleque... Ele é um sapo real. Ele é realmente um sapo. Tipo assim, chegou o Uber... Saiu um sapo. Ele começou a mexer o saco. Eu falei... Se foda, eu vou tacar saco. Caralho, pai, saiu de novo. O Zézão é sal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mas vamos pro conteúdo do vídeo, família. Fala sério. Caralho, é ligado. Você vai ficar pelando seu vídeo? Pelado. Eu tô com calor. O quê? Sem camisa? Eu tô com calor. Eu acho que dá ruim. Então eu vou ficar também aí. Ah, não, mas... Dois de todo mundo sem camisa. Volta a música. Ô, lambe meu sovaco, velho. Vai dar 500 mil views. Qual que vai ser o título do vídeo? Lambir o sovaco do brilho. Na amarelo. Rapaziada, se você tiver esse bíceps... Por favor, vai chacar em mim. Mas vamos pro conteúdo do vídeo, família. Ah, tem conteúdo, né? Que isso? Que que isso? Viado. Contigo, mano. Caralho, deu um ar gigante aqui, cara. Deu um brilho. Eu tô ganhando canioca, já. Tá, mas tá, mas já sei a thumb, mano. Vocês vão ficar mal loucura. Eu vou ficar assim, ó. Vai, ó. Três, dois, um. Não parecia em viado, uou. Não pareceu viado? Apoia e o Danny joga e o Brelly se joga, ó. Tá todo mundo junto aqui, mas nenhum de vocês que tá aí fora sabe que eu tô sentindo a pirola do Danny na minha bunda, né? Meu, não ouvi isso, não, mano. Puts. Mais um usuário de Boku no Pico. Não tem como olhar o Paulinho sem imaginar ele... Rapaziada, porra, porra. Não tem como olhar o Paulinho e imaginar ele não comendo o meu cu... O que é isso? Ah, maluco. Por que que tá dando risada? É, por que que tá dando risada? Você não viu, não, cara? Não, 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 mas isso daí é super normal. Por que que o cara não pode estar com essa roupa? Num cuzão, sutiã. Por que que não pode? Não pode? Não pode? Não pode? Não pode? Conteúdo, conteúdo. Que isso, mano? Ficou louca, Vi. Ficou o Paul na mesa. Não deu nada. Ele bateu com a cabeça na mesa mais rápido e a velocidade do som, sim. Papo, é do fim. Foi assim que formou a terra, é o Big Bang. É o Big Bang. Verdade, mané. Big Bang, Brasil! Eu, a patrónia e as criosas. Big Bang. Vocês sabiam que a distância do seu nariz e até a boca é a mesma distância do seu PEN? 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 Que se seu PEN? Se for pequeno tem problema assim? Oh, Hanim, só fica aqui nessa sala quem tem pau grande. Deixa o Paulinho aí, rapaz. F***. Caralão. Que que é isso aqui, rapaz? F***. F***. Tá, pelo que eu entendi, se mede o tamanho do instrumento que os homens nascem, no caso, com aquele membro no meio ali, entre as pernas, que vocês conhecem como Blau, né? Você consegue medir pelo tamanho do nariz. O meu nariz, ele parece ser pequeno, assim, olhando assim de perfil. Mas isso, então, é um fake news. Né? Porque... Eu tenho que dobrar muitas vezes... Deixa eu voltar pro vídeo que eu tô com um negócio meio estranho aqui, rapaz. Ai, que delícia! Pô, família, a DM chegou, tá ligado? Vamos manter a ordem do grupo, tá ligado? Qual foi a parada mais engraçada que já aconteceu na tua vida? Mano, eu caguei nas calças já. Teve uma coisa mais engraçada... Eu acho que todo mundo já cagou nas calças. Eu existi, tá ligado? Não é tão engraçado assim, não, mano. Mano, uma situação mais engraçada que aconteceu comigo, tipo assim, pra mim não foi engraçado, tá ligado? Mas foi o fato de eu cagar nas calças. Só isso? Não! É o teu repertório? É... Um dia qualquer que nas calças eu tava tranquilão. Pum, tava no recreio lá com a minha mãe, pá, tranquilão. Beleza, eu cheguei lá, pum, falei, mãe, vou sair. Saí, ela, ah, filho, também vou sair. Pum, saiu. Depois eu tava na praia tranquilão, pá, vendendo minha água, dando minha bunda... Mano, esse moleque é estranho, velho. Esse cara é bem estranho. Quando eu vi o título do vídeo, eu achei, pô, jovens sem camisa invadiram a minha casa. Já achei meio gay. Aí vem esse moleque que fica falando esse negócio da bunda. Que que é isso, mano? Mano, nada contra, mano. Você explanar? Caralho. É igual hoje de manhã, mano. Eu fui comprar pão. Se der uma explanação, eu acho uma explanação. Eu fui comprar pão hoje na padaria. Aí a menina deixou a televisão lá. Sete horas da manhã, o volume altão, lá na padaria. Aí tava no SBT. E aí, do nada, os caras começaram a ficar fazendo propaganda de Viagra. Aí, do nada, eles falaram. Não, porque você vai ousar se você está com problema de não conseguir fazer sexo. Você vai tomar esse negócio aqui e você vai ficar... Vai subir tudo, não sei o quê. E os dois caras que estavam apresentando falaram com a maior felicidade no final. Eu já tomei o meu. E você? E o outro? Eu também. Eu fiquei olhando. Gente, é como se o cara ficasse feliz em dizer que é brocha. Não precisa explanar, entendeu? Não precisa. Nada. E aí, baixou-lhe o espírito de caganeira, vontade de cagar. Vantage de cagar com a porta trancada não é uma coisa que combina, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu falei, chupa o seu vizinho. Só que porra, imagina uma pessoa chegar na tua porta. Porra, mano. Tô com maior vontade de dar-lhe um cagão. Deixa eu cagar na tua mãe. Não faz sentido, né? Aguentei, aguentei. Só que teve uma hora que eu vi que minha mãe não ia chegar. Ela não ia chegar. Eu só aceitei. Sabe quando você aceita alguma coisa? Eu falei, foda-o. Caguei. E aí, do nada, depois de dois segundos veio vários mosquitos. E aí, mano, eu senti que tava muito macio. Depois já veio os mosquitos. Eu já tava entrando em harmonia com eles. O cheiro de merda, uma pessoa passava, olhava pra mim assim, ó. Me enviou. Pô, meu. E aí, mano, tipo, minha mãe chegou, abriu a porta. Eu falei, mãe, já me caguei. Aí ela violenceu a situação toda, em vez de ficar tipo, caralho, pô, eu errei, eu não tava em casa. Ela falou, ahahahahahahahahahahahahahah. Fala no chuveiro, eu abri. Fala no Coringa, quem é isso? Ah, senhor. Essa foi a situação mais constrangedora. Verdade, eu era o cocô. Rapaziada, eu vou contar pra vocês, mó história é merda e dois minutos e cinquenta de... Então, quanto maneiro? Rapaziada, eu vou contar pra vocês. Uma vez, eu fui jogar bola, eu tinha uns sete anos. Caí de cara na bosta. Esse moleque parece um grilo, mano. Eu acho que ainda tem merda. É, mano, né. É porque, tipo, tinha a quadra e atrás tinha uma quadrinha, tinha um bagulho de timar. A padrinha. Porque eu moro no interior. Aí eu fui pegar a bola, que os caras tinham isolado lá, eu escorreguei e caí de cara na bosta. Os caras riram pra cara. Isso aqui é um abraço, mano. Abraçando os caras sem camisa. Hum. E aí? Ahhhhhhh . Cauda, rapaziada, conteúdo. Conteúdo, conteúdo. Caramba,吸a-me. E aí meu arrdonda, me diga para trás. Então, eu me posso cray fakt rechts. Então, eu vou pegar fotos na bosta. Como me monthly? Éательно palmozou. Vamos pro conteúdo, foda-se. Caraca! Se fosse minha mãe ela esquivar, ia me dar um sopão. Conteúdo, vamos lá. Caraca, velho. Vamos fazer uma bicicleta humana aqui. Você sabe como é que funciona? Eu sou a roda direita. Caralho! Direita! Só tem a frente e trás! Eu esqueci como se faz uma bicicleta humana, mas tem como. Vamos fazer? Eu sou a roda da frente. Tá, vamos fazer. Caralho! Caralho! Quando o cachorro tá com raiva, ele tá com raiva. Tô te falando. Se um ser humano com raiva morder um cachorro sem raiva, ela fica com... Tem que tomar a vacina sem raiva. Cachorro gay mune a covid, filho. Toma a vacina desde sempre. Você poderia tomar a vida ou ser um cachorrão, filho. Caralho! Aí tu vê, como que uma palavra falar de uma forma muda totalmente de sino. Vacina. É uma vacina. Ah! Vacila! Mesma palavra só... Cala na boca, filho! Não, não, é assim, ó. É entonação, viado. Eu não matei ele, ó. Eu não matei ele. Agora, tipo... Eu não matei ele. Eu não matei ele. Agora, eu não matei ele. Eu acho que o crânio é o impostor, rapaziada. E o maluco não? Eu boto no crânio pra ele sair danada. Eu boto no crânio, vamo no crânio. Não, não, foi eu não. Eu acho que o crânio... Paulinho de Jesus. Vem aqui, irmão. Vem aqui. Caralho, olha isso aí. O que que você está fazendo aqui? Cara, eu tô apreciando essa sua beleza, cara. Dá pra ir tomar no pré-paula. Crânio, oi. Não, mas essa Paula aí tá em todo lugar, tá não? Crânio, oi. O que você está fazendo aqui? Eu estou na sua... Será que está mesmo? O que que é o mundo? Uh! Será que tudo é de verdade ou tudo? Crânio, vem pra câmera. Meio. O copo está vazio ou está gelado? Não, tá dentro pra caralho. O copo está meio cheio ou um pouco menos de vazio? Uh! Já sei. O que é isso? Rapaziada, quem ri perde? Tipo, vamos fazer um jogo tipo assim, vamos supor. Eu faço uma piada pra você, só que tem que ser uma piada com continuação. E tem que ser muito boa. Vamos supor, vamos supor. Vamos explicar. Sabe por que um game nunca termina uma piada? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Diretamente com o público. Fala com você da live do futuro. Oh! Você está te assistindo, mano. Denilson da live do futuro, filho. Denilson do futuro. Você, agora, meça o seu... Veja com quantos centímetros ele está. Vamos ver se vai crescer alguma coisa. Quantos centímetros eu falo que vocês têm aqui? Ai! Agora eu vou medir o meu, viado. Eu vou medir o meu, viado. Eu vou medir o meu... O Richard, abelha, tem uma mandioca. Eu não tenho, não, mano. Eu tenho uma plantação de boca aí. Rapaziada, agora vamos sair um por um aí. Vamos, vamos. Tá ligado? Vamos sair um por um aí. Vamos, deixa ele terminar o vídeo. Vamos terminar o vídeo aí. Só vou deixar o crânio aqui. Beijo aí, rapaziada. E eu, hein? Falou, rapaziada, do vídeo. Rapaziada, dá like no vídeo aí, rapaziada. Rapaziada, estou trancado em cativeiro, rapaziada. Rapaziada, estou em cativeiro. Por favor, alguém me ajuda. Por favor, eu não aguento mais aqui, rapaziada. Por favor, alguém chama a polícia. Rapaziada, eu não aguento mais. Eu estou em cativeiro. Eles estão me trancando. Eles não me dão nada para beber. Eles não me dão nada para comer. Eu não posso nem ir ao banheiro. Estou vendo o vídeo aí, tá? Tá bom. Rapaziada, por favor, eu preciso de ajuda. Tem um script aqui para me ler. É, muito obrigado a todo mundo que... A todo mundo que assistiu o vídeo. É, eu estou bem. Eu não estou trancado em cativeiro. Não. Eu estou sendo aliment... Alimentado muito bem. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do like. E de se inscrever aqui no canal Abelha. É isso. Hein? Que desgraçado. Tá, caraca. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, gente, é isso daí. Foi o canal do Abelha, mano. Muito legal. Me diverti muito com esse vídeo aqui dele. Me diverti... Caraca. Meu Deus. Hoje que sando de merda. Eu me divirto com todos os vídeos praticamente que vocês me indicam a assistir. Esses vídeos dele também são muito legais. Mano, muito da hora. Gostei pra caraca aqui. Tá de parabéns aí como sempre no canal dele e qualquer outro que eu assista aqui. Tá muito bom. Gente, o link desse vídeo estará na descrição. Deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista dele ou de outros canais também, tá? Você já sabe como é que é o esquema. Não precisa ficar falando isso pra dar toda hora. Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Seus gays.